E um alerta realmente preocupante dos especialistas em relação ao aumento de casos de câncer no Brasil para os próximos anos. Esse monitoramento é feito pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Aliás, o número aponta alguns tipos de câncer que antes não entravam na lista. Então, é claro que os especialistas vêm fazendo alertas em relação aos hábitos do brasileiro. Aos hábitos em relação à alimentação, à falta de prática de esportes, ao consumo exagerado de bebidas alcoólicas, uso de cigarro e tudo mais. E tem também um dos tipos de câncer que o pessoal não dá muita bola, viu Celso Kinder? Mas você sabe qual é? Vai ficar sabendo agora na reportagem. É importante você tomar cuidado com o sol, hein? Para cada ano do triênio 2023-2025, são esperados 704 mil novos casos de câncer no Brasil. Esse dado foi divulgado pelo Instituto Nacional de Câncer, que estimou ocorrências para 21 tipos de câncer mais incidentes aqui no país. O tumor maligno, que está em primeiro nessa lista, é o de pele não melanoma, correspondente a 31,3% do total. Em seguida, vem o de mama feminina, próstata, cólon e reto, pulmão e estômago. As regiões sul e sudeste concentram cerca de 70% da incidência de todos os tipos de câncer. O câncer de pâncreas e o de fígado foram incluídos nessa lista pela primeira vez. O de fígado aparece entre os 10 mais incidentes da região norte e o de pâncreas entre os 10 mais incidentes da região sul.